Dia 3 de maio 2021, a máquina tá pulando, olha aí, 3 de maio, brincadeira, trinca muito, então tá batendo aso e tudo aí, pretão, azulado, 3 de maio 2021, aniversário de 10, meio-dia, dê seu like, se inscreve no canal lá, fica bonito lá, bate o zilbão, ah, Criar e preservar.